Boa tarde, minha gente! Tudo bem? Como vai? Eu me chamo professora Nádia, sou instrutora de pilates solo da unidade aqui do Sesc do Aquidabam, no Regional Bahia. Estamos aqui para fazer mais uma live para vocês. Hoje a gente vai utilizar como acessório de pilates solo bastão, tá? Bastão, cabo de vassoura, algo similar que vocês tenham em casa. E a gente vai começar a nossa live de hoje com um breve alongamento, como de praxe, para depois começar com os exercícios propriamente ditos, certo? Eu vou colocar aqui meu bastão e vou começar espreguiçando o tronco. Cresce lá em cima, se quiser, olha para cima e as mãos querem tocar lá no teto. E aí eu desço abrindo o braço e colocando ele para trás, entrelaçando os dedos. Relaxa os braços e eu vou crescer de novo. Vou lá em cima e desço pelo lado, entrelaço e pulo o peito para frente. Na minha próxima espreguiçada, eu vou subir e ficar na ponta dos pés, tá? E aí eu vou crescer mais um pouco. Eu literalmente toquei no teto, porque eu sou uma mulher grande. E aí eu vou ir para cima e agora eu vou descer de vez, ó. Relaxa. E vamos fazer isso três vezes, tá? E vai dois. Cresce, 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 cresce. Solta de vez. Terceira e última. Cresce, 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 cresce. E solta de vez. Cabeça. Cabeça, a gente movimenta para cima e para baixo. Para cima e para baixo. Só botar a minha atividade aqui. Bem grandão, movimento bem exagerado, lubrificando a articulação do pescoço, a coluna cervical. E agora aqui vai a orelha no ombro, de um lado para o outro. Solta esse pescoço. E depois queixo no ombro, de um lado para o outro. Rotaciona a cabeça. Três vezes para um lado. Dois. Três. E agora a gente vai girar para o outro lado. E vamos forçar a cabeça para baixo, puxando ela, colocando o abdômen para dentro. E aproximando o queixo aqui, ó, do externo. Volta a cabeça para o centro. Agora, quando eu puxar, eu vou inclinar mais o tronco, tentando ficar um pouquinho mais corcunda para alongar toda a parte posterior. As costas. Voltou. Última vez. Estou virando de lado só para que vocês observem como é que minha coluna fica, tá? Toda encolhida. E voltou devagar. Vamos fazer um mergulho. Estica o braço lá em cima. E a gente desce os braços. Relaxa o pescoço. Murcha a barriga e sobe a coluna devagar. Estica lá em cima. Desce reto. E relaxa embaixo. Cabeça, braços, eles ficam pendurados, ó. Como se estivesse solto. Murcha a barriga e sobe. E eu vou só para mais um. Terceira e última. Esticou. Desceu. E relaxei. Flexiona um pouquinho os joelhos. Murcha a barriga. E vem subindo o vértebra por vértebra. Volta a cabeça para o centro. Dá um passo à frente. Um passo bem grandão do gigante. E a gente vai. Colocar as mãos na coxa. Flexionar o joelho da frente. E ir descendo devagarzinho. Até que o joelho de trás. Ele toque ao chão. Fica aí um pouquinho. Aí você pergunta assim. Por que eu estou alongando? Estou alongando esses músculos aqui. Essa cadeia que chama. Os flexores de quadril. E aí eu estou esticando ele. Estou fazendo um espaçamento. E alongando um pouquinho o quadríceps. Que é a coxa. Bota o peito do pé atrás no chão. Coluna reta. Relaxa os ombros. Meu bumbum agora vai tocar lá no calcanhar de trás. E as minhas mãos seguram o pé da frente. Volta o tronco. Subiu. E vamos virar para o outro lado. Mãos. Mãos na coxa. Coluna retinha. A gente vai descendo. Acomoda o joelho no chão. O peito do pé também. E empurra o quadril para frente. Sustenta nessa posição. E agora meu bumbum. Vai lá no pé de trás. Desce a cabeça. E fica em baixo. Volta o tronco. Suspende o joelho atrás. Vira de frente. Isso. Os pés paralelos. E a gente vai segurar, ó. Na articulação do punho. Estica lá em cima. Se eu segurei meu punho direito. Eu vou inclinar. Para o lado esquerdo. Puxando. E alongar toda essa lateral do corpo. Puxa de lado. Puxa de lado. Volta para o meio. Articulação do punho. Puxa. Inclina. Voltou para o meio. Desce os braços. Puxa a articulação do cotovelo. Para dentro. E olha por cima do ombro. Outro lado. Olha por cima do ombro. Soltou. Soltou. Cabeça agora na diagonal. Nariz na direção da axila. E eu puxo minha cabeça na direção da minha axila. Volta para o meio. Outro lado agora. Voltou para o meio. Os ombros. Gira para trás. Gira para frente. Um sobe e outro desce. Troca. Um sobe e outro desce. Troca de novo. Troca de novo. Deixe a esquerda lá em cima. Sobe direito. E desce de vez. E faz uma auto-massagem. Apertando aqui o músculo do trapézio. Aperta. Conhecido vulgarmente como o músculo da tensão. Outro lado. Aperta. Faz movimentos circulares. Amassamento. Pronto. Aquecimento ok. Vamos pegar o bastão. Deixar ele aqui na frente das coxas. E a gente vai subir o bastão na altura dos ombros. Só isso. E vai voltar para as coxas. Tá? E vai. Ombros. Coxa. Bem facinho, né? Porque a gente está aquecendo ainda. E agora a gente vai lá para o peito. E volta para as coxas. Inspira subindo. Solta o ar descendo. Três. Inspira. Expira. Quatro. Expira. E cinco. Parou lá em cima. Dobra os cotovelos. E coloca o bastão nas costas. Não é pescoço, tá? Não é pescoço. Costas. Bastão nas costas. Inclina o tronco para um lado. Inclina o tronco para o outro. E vai. Três. Deixa eu virar de frente. Quatro. Tem que fazer em vários ângulos para não ter dúvida, né? Cinco. Cinco. Sete. Oito. Nove. E dez. Voltou para o meio. Estica os braços em cima. E desce o bastão para as coxas. Vamos deixar o bastão aqui em pézinho. E trabalhar um pouco de fortalecimento de panturrilha, de batata da perna. Sobe os calcanhares. E desce. E vai dois. O descer é suave, tá? Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. E agora a gente agacha. O bumbum vai lá atrás. Flexiona os joelhos. E vamos. Vai virar de lado, hein? Vai mudar o ângulo. Dois. Três. Sempre pensando em o bumbum lá para trás. Dois. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E no dez, a gente para lá atrás. E a gente faz curtinho. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Subir. E agora a gente volta para a panturrilha. Tô fazendo um movimento de panturrilha, um de agachamento, panturrilha, agachamento, panturrilha, agachamento. Tá? Frente. Trás. Vai fazer dois movimentos embaixo, ó. Um, dois. E subir para em cima. Pegaram daí? Bora. Balança, balança e sobe. De novo. Dois. O descanso é em cima, não é no chão. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. E desce. Faz uma esquentadinha, né? Da batata. Quando eu falo assim, ó, sua batata tá assando, é? Pra esse movimento. Foi panturrilha, né? E agora o que? Agachamento. Ah, vou deixar de frente. Pra vocês verem a posição dos pés. Afasta as pernas mais abertas que a linha do seu quadril. Os pés voltados pra fora. Os pés abduzidos. E a gente projeta os joelhos pra fora. E a coluna reta. E aí eu volto. Certo? E vai. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E no dez. A gente vai parar embaixo. Dez. Parou aqui embaixo? Pronto. E a gente sobe o quê? Calcanhar. E volta. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Sete. Oito. Nove. Só mais um. E subir o tronco. Vem afechando os pés. Eu queria o bastão de vocês agora em uma das mãos O que é que vai fazer com que você escolha a mão certa? O seu equilíbrio, tá? Então eu vou colocar aqui Se eu achar que aqui eu não equilibro Eu posso colocar aqui E mesmo assim eu não achar, posso na frente, tá bom? Então isso aí vai de cada um Eu vou fazer um gancho aqui, ó Meu pé vai enganchar no de trás aqui, na panturrinha E eu subo o calcanhar E volto Então elevação de calcanhar unilateral Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Já tá queimando Oito Nove Dez Faz a troca Fez o gancho E mãozinha na cintura Se você estiver usando uma mão só no bastão E sobe Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Último E desce Batatinha só A minha sírio Agora eu vou colocar Um pé na frente Outro atrás E vou fazer um movimento de afundo Por que afundo? Porque a gente vai descer A gente vai afundar A gente vai pensar em ir para o chão Dobra a perna de trás Desce E volta E vai dois Já tá acabando os exercícios em pé Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E no dez Voltei um pouquinho Porque queimou A professora também queima Gente É assim A professora é de carne e osso E no dez A gente para lá embaixo E fica Ó curtinho Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Subiu Mudei Se minha mão esquerda Tá em cima do bastão Meu pé direito vai ficar na frente Tá? Mão esquerda Com o pé direito E pensa em ir para o chão Afunda Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E no dez Para embaixo Curtinho Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Subir Relaxa Vamos sentar no colchonete Sentou Segura o bastão na altura dos ombros E a gente vai Da altura dos ombros A gente vai manter Descer Descer a cabeça E voltar Chama Pine Stretch Estica os braços Desce a cabeça E volta Abre o peito Dois Três Quatro Quatro Cinco Cinco Seis 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 Sete Oito Nove Dez Vamos deitar Tudo Tudo que vocês queriam E eu também Deitar e relaxar Mas não Vamos deitar e nos exercitar Estica os braços Estica os braços Para o teto Com o bastão Mantenha as mãos Assim Espalmadas E deixa o bastão Entre o polegar E o dedo indicador E a gente vai fazer Protração Que é subir E retração Que é descer As escápulas E vai Um Dois Puxo Puxo Solto Três Inspira Subindo Expira Descendo Quatro Cinco Inspirou Expirou Seis Inspira Expira Sete Oito Nove E dez Inspira Expira Os braços vão para trás Vamos tocar o bastão agora Nas coxas E subir A cabeça Tocou Voltou Dois Três Quatro Quatro Cinco Seis 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 Oito Oito E dez Dez Deixa a mãozinha aqui E desce a cabeça Preparar para fazer a ponte O breathing Sobe o bumbum Sobe a coluna E faz a ponte Com o bastão nas coxas Dois E desce a ponte E desce a ponte Com o bastão nas coxas Dez vezes Dois Sobe de baixo para cima E desce a ponte E desce de cima E desce de cima para baixo E desce de cima para baixo Três E desce de cima para baixo Dois Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Vem Última vez E dez E desce O bastão agora de baixo A gente fez em cima Agora a gente vai fazer em baixo das coxas Isso Pernas dobradas noventa graus Vai subir a cabeça Permanecer em cima Na isometria De abdominal Força abdominal Isométrica E a gente vai fazer Esse movimento aqui Rápido Rápido e enérgico Durante cem vezes Ele chama Hundred A cada cinco movimentos A gente vai Puxar o ar Puxa 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 Cinco E solta 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 Aí fez de dez E vai repetir Cinco 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 Soltando Entenderam? Então a gente combina o movimento do braço Com o movimento da respiração De cinco em cinco Cinco a gente só puxa o ar Cinco a gente só solta o ar E bota energia nesses braços Encontrar abdômen Muita coisa pra pensar, né? Mas vocês vão entender Com o movimento a gente entende Segurou Subiu a cabeça Pode ficar aqui com a perninha dobrada E vai, ó Puxa aí E agora soltei, ó Dez Vinte Trinta Quarenta Cinquenta Não deixa a cabeça cair Sessenta Sessenta Oitenta Noventa 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 Cem vezes Desceu a cabeça Olha pra um lado pra soltar o pescoço Olha pro outro E repete um lado Repete o outro Última vez Um lado Última vez O outro Parou no meio Bastão lá No alto No topo Estica as pernas Braços pra trás E a gente vai sentar E ficar sentados, tá? E vai lá na frente Aqui eu vou encaixar Meu bastão aqui nos metatarsos Abaixo dos dedos Fica entre a cava do pé e os dedos Sustenta e fica Pra ficar mais alongada Vira dedão do pé pro nariz Relaxa Relaxa o bastão Sentadinhos A gente cruza as pernas Chega os braços lá na frente Desce o tronco E fica aqui relaxando nessa posição Tira a ruga de trás do pescoço Sobe o tronco devagar Uma perna sua Vai pra frente dobrada E a outra pra trás esticada A gente aqui tá alongando a parte interna da coxa Os adutores Mantenha esse joelho lá atrás Sobe as mãos Deixa o joelho lá atrás A gente sobe a ponta do pé E segura com o mesmo lado Mão direita, pé direito E puxa pra alongar a coxa Soltou Vira pro outro lado Desce o tronco Deixa o peso do corpo em cima da perna que tá dobrada Coloca a mãozinha no chão, sobe o tronco Dobra o joelho E segura Fica Solta a ponta do pé As duas pernas na posição quadrupe de joelhos alinhados com o quadril As mãos alinhadas com os ombros Vira os pés, pé flex E aqui eu jogo o bumbum lá pro teto Olha o bumbum Olha o bumbum Caminha as mãos pra trás Relaxa o pescoço Muxa a barriga E sobe devagarzinho Montando Montando A coluna Última cabeça Toda descabelada Mas Plena Espero que vocês tenham gostado Hoje é a nossa live Que está disponível aí nos canais do Sesc, Youtube e Instagram Beijo Até outro dia Obrigada